Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Hoje. Abrimos agora a campanha de Rádio TV e quero te fazer uma pergunta. Qual o tipo de prefeito que tu quer para Porto Alegre? Um do tipo profissional? Corporativista? Que governa de gabinete? Extremista? Que gosta de monólogo? Comunista? Que só olha para os ricos? Ficha suja? Que não é transparente? E que só pensa em reeleição? Se tu quer um prefeito que tenha alguma dessas características, não vote em mim. Mas se tu queres algo diferente disso tudo, entra agora no site joanderli.com.br e conheça as nossas propostas. Agora é Porto Alegre. Agora é Manuela. Nosso primeiro programa é dedicado a ela. Ela é guerreira, não aceita as injustiças. Sua história é de luta e de amor. Chora quando falta água e quando tem água demais. Como toda mãe, fica feliz com as crianças na escola. Quer ver as pessoas trabalhando com saúde e segurança. Curte o frio e o calor. Adora samba, mas tem uma paixão pelo rock. É alegre, mas nos últimos 10 anos ficou um pouco triste. Sofreu, mas cresceu. E aprendeu que... Se seguirmos sempre pelos mesmos caminhos, nós chegaremos nos mesmos lugares. Por isso, agora quer seguir um caminho novo. Sabe de quem a gente está falando, né? De Porto Alegre. Foi aqui que nasci, é aqui que vivo e tive meu primeiro mandato, em 2004. Nesses 16 anos, sempre estive ao lado das pessoas que mais precisam. E estou determinada a fazer de Porto Alegre uma cidade com mais justiça e igualdade. Esse é o nosso compromisso. Vem com a gente! É hora do programa de quem está junto com Porto Alegre. É hora de Melo 15. A pandemia nos trouxe muitas dores. Perdemos muitos amigos, pessoas que perderam familiares, seja na nossa cidade, no nosso estado, no mundo inteiro. Então, a nossa solidariedade, nosso carinho, nosso abraço de muita dor. A cidade também perdeu muitos comércios, muita coisa fechou, muita gente desempregada. Mas eu tenho certeza que a cidade vai se reerguer. A gente enfrenta isso com verdade, a gente enfrenta isso com solidariedade, a gente enfrenta isso construindo caminhos juntos. Após uma guerra, a gente precisa de paz. A prefeitura tem que fazer a sua parte e convocar a sociedade para, junto com a prefeitura, juntos caminharmos. Os empresários, os comerciantes, os moradores, as famílias, as igrejas, as entidades, as associações, todos eles tiveram um papel extraordinário nessa pandemia. Eu vou levantar cedo, vou dormir tarde e vou trabalhar muito para uma cidade melhor. Eu quero fazer tudo isso como prefeito de Porto Alegre. Antes de falarmos em eleição ou em campanha, é importante registrar aqui a nossa solidariedade. A quem perdeu um familiar, um amigo ou um colega de trabalho para a pandemia. Sintam-se abraçados por mim, pela nossa equipe de saúde e tenho certeza, por cada médico, fisioterapeuta, enfermeiro ou auxiliar de enfermagem que está na linha de frente, lutando para salvar vidas. A estes, eu também quero agradecer a coragem, a dedicação e o amor pela nossa cidade e pela nossa gente. Ser prefeito é uma grande alegria e um grande desafio. Alegria porque a gente tem a chance de tocar na vida das pessoas, de mudar a realidade delas para melhor. Isso é o que me move todos os dias. E é um desafio, porque por mais que a gente faça, sempre tem muita coisa para fazer. Se não bastassem os problemas que a cidade tem, e que são muitos, ainda veio a pandemia. E tudo ficou mais difícil e angustiante. Com decisões importantes para tomar quase que a cada minuto. Na pandemia, eu sempre tive um norte. Posso errar como prefeito, mas não posso errar como ser humano. É estressante saber que cada decisão pode ajudar a salvar ou não uma vida. Salvar ou não um negócio, salvar ou não um emprego. Governar com uma pandemia tem sido algo novo para todos. Tanto para o prefeito, como para cada cidadão. Aqui em Porto Alegre, nós aprendemos muito, mas não sabemos tudo. E cada decisão que a gente toma, a gente pensa muito, ouve muito, estuda muito. Ainda temos muitos desafios antes da pandemia passar. Mas construímos até aqui um bom caminho para superar a crise econômica e social e continuar cuidando das pessoas. Querida amiga, sinto muito a tua falta. A gente se conhece desde que eu nasci e por isso me sinto tão em casa por aqui. Nos parques, nas ruas, nas praças ou no nosso lugar preferido, à beira do rio. Já tivemos tempos melhores, eu sei, mas a vida é assim. E os momentos de crise, a gente sabe, nos ensinam e nos fazem crescer. Esse é o lado bom, porque aprendemos a nos reinventar e ajustar as velas conforme sopram os ventos. Somos fortes, guerreiras e acostumadas com os desafios. Já vivemos e superamos muitas fases ruins. E se a gente venceu, foi porque estávamos juntas. Vamos resgatar a esperança e a certeza de que logo ali tem um novo tempo esperando pela gente. Que vai nos devolver o brilho no olho, o sorriso no rosto e a alegria no coração. Teu desejo é o mesmo que o meu. A gente vai fazer Porto alegre de novo. Da tua amiga de sempre, Juliana. É preciso coragem para enfrentar os impactos da pandemia e o governo criminoso do Bolsonaro. Coragem para tirar o marquesã e construir uma nova esquerda que vença a direita no segundo turno. Sou Rodrigo Maroni, o maior protetor de animais do Brasil. Salvei milhares de animais nos últimos anos de todos os tipos de crimes. Os animais têm fome, frio, sede e dor. Para prefeito, vote pelos animais. Vote Maroni, vote 90. Porto Alegre Tu quer Porto Alegre diferente? Então, teu voto tem que ser diferente. Walter, um prefeito novo para uma nova Porto Alegre. Eu tenho 50 anos, sou casado com o Andréia 27, nós temos três filhos, sou advogado, vereador a três mandatos, secretário do município por duas vezes, mas ainda não fui prefeito. O que eu te peço é uma oportunidade. Para a gente fazer uma Porto Alegre melhor, diferente, com lealdade a ti e as nossas virtudes, eu quero ser o teu prefeito. Eu sou o Walter e de hoje em diante, eu e tu somos Porto Alegre. Quando surgiu a ideia de ser vice-prefeito do Marquesan, eu tinha aquela ideia do Marquesan de um cara sério, contra a corrupção. Nosso plano de governo era o primeiro item de diálogo. O segundo item era a participação da sociedade. E o que se teve no governo foi um governo muito centralizador, um governo de uma pessoa só. O prefeito traiu a cidade, quando prometeu no plano de governo diálogo, e não é aberto ao diálogo. Quando prometeu a participação e simplesmente sufocou o orçamento participativo. E faz tudo com uma forma de instabilidade, com beligerância, com briga, com conflito, brigando com todo mundo. Tudo isso foi, ao longo do tempo, afastando o Marquesan de toda a cidade de Porto Alegre. Não é do vice-prefeito. Eu fui o primeiro a ser traído, mas acho que Porto Alegre foi traído pelo Marquesan. Estou na eleição porque eu acredito. Conheço a máquina pública e conheço caminhos para Porto Alegre ser uma cidade melhor. Gustavo Paim, 11.